Hoje nós vamos mergulhar de cabeça nas melhores criações da última semana. Estamos falando aqui dos melhores mapas, mais desafiadores e até mesmo aqueles que vão ser banidos pela Epic Games. Nesse vídeo também temos códigos escondidos da Skin Galaxe. Então você tem que assistir ele inteiro pra juntar todas as letras e conseguir resgatar essa skin. Esses aqui são os primeiros 5 discos do código. Mas calma lá que tem mais. Tem mais. Eu resolvi me aventurar junto com a minha equipe de mapas e a gente tá lançando um novo mapa nesse vídeo. Aqui na minha frente a gente tem o Parkour Espiral. Lembra muito o Parkour Espiral que a gente teve lá no Minecraft. E falando nisso eu tenho uma missão. Vamos ver que missão é essa. Alô? Vengoso, você vai ter que chegar a 50 metros nesse seu mapa. Rapaz, 50 metros? É, eu acho que eu vou conseguir. Eu quero ver qual que vai ser o primeiro inscrito que vai chegar lá no topo. O primeiro que chegar no topo me manda print no Twitter ou no Instagram. E eu vou estar enviando algum prêmio. E vamos começando isso daqui, mano. É um parkour bem legal. A gente tem que chegar em 50 metros que é uma cor tranquila. Eu sei um pouco do parkour até porque eu ajudei a desenvolver o mapa. Eu sou criador, muito criador. E ó, a gente já tá a 20 metros. E quanto mais alto a cor vai mudando. A gente tem o roxo, azul, azul claro. É tipo o arco-íris, entendeu? Meu Deus, conseguimos pular. E aqui também. Caramba, é difícil. Amigo, tá muito complicado. Eu tô com muito medo de cair. E olha, a gente tá chegando a 40 metros. E cada vez parece que tá mais difícil. Eu tô cada vez mais tenso. Falta muito pouco pra gente chegar aqui a 50. E ó, a gente já bateu 50. Um pouquinho mais e a gente saía do roxo. Só que agora eu vou deixar pra você essa missão. O código do mapa vai estar na descrição, no comentário fixado. E ele também aparece aqui na tela. Vamos jogar e vamos ver quem que vai chegar no topo. E esse só foi o primeiro mapa de todos os mapas insanos que a equipe do canal separou. Inclusive esse mapa aqui de GTA. É o quê? Olha esse absurdo. Mbappé versus Haaland. Olha a cara do Mbappé. Ela vai subir, ela vai descer. Apple versus Samsung. Eu quero saber qual que é a sua favorita. Deixa embaixo nos comentários. E eu quero ver como é que tá esse mapa. Porque a Epic com certeza vai banir. Pra quem não lembra, a Epic tem uma briga seríssima com a Apple. E junto com a Samsung eles são, tá ligado? Um coraçãozinho, só amor. Vamos ver o absurdo que é esse mapa. Mano, o jogo acabou de iniciar. Isso aqui é um absurdo. Eu sou time Samsung, então. A gente pode pegar qualquer arma aqui. Essa galáxia aqui é por causa da Galaxy? Ah, tá brincando que o mapa é isso. A gente tem aqui um celular da Samsung. Do outro lado nós temos um celular da Apple. Logo da Samsung, logo da Apple. É porque... Vamos banir isso daí? Esse Haaland versus Mbappé talvez seja a disputa dessa nossa década do futebol. São dois baitas jogadores. Olha isso. O cara botou uma PNG com a cara do Haaland. A bola de ouro aqui. Tô recebendo dano do nada. Morri. Tem muita gente jogando esse mapa. Ah, eu sou do time Mbappé. E olha o Mbappé no Fortnite. Isso aqui é brincadeira, né? Não é possível. É meme. Olha o Haaland gigante. E aqui do meu lado, ó. A gente tem também o Mbappé. Mano, o cara não botou nem uma pose no Mbappé. E o Haaland tá fazendo essa pose ali. Não é possível isso. E olha, quem tá vencendo ali a gente consegue ver que é o time Haaland. Como que um mapa desse tá pegando tanto player? Na moral, eu tô incrédulo como a Epic Games tá deixando uma coisa dessa. Blocks Royale Evil City Boss Fight. É o tal do Roblox dentro do Fortnite. Uou, estamos aqui. Ué, mano. Tem o Plankton aqui. Nem tem Bob Esponja no Fortnite. A gente cai aqui e tem uma galera brigando. O cara tá fazendo um forte. E um boss vai spawnar em 40 segundos. Qual que é disso daqui? Matei o cara. Agora vai spawnar um boss. Será que é um boss do Roblox? Mano, isso aqui não tem nada a ver com Roblox. Por que o cara botou uma thumbnail de Roblox? 3, 2, 1. O Rocket spawnou como boss. Cadê o Rocket? É de sacanagem pra minha cara. É sério que o mapa é isso? O cara nem pra aumentar o tamanho do Rocket. Ele botou o Rocket pequenininho mesmo. E a gente tem que matar o Rocket que já tem dentro do Fortnite. Isso aqui só pode ser uma brincadeira, né? O meu tá muito melhor. Oh! Isso aqui já começa diferente do que a gente tá ligado. Até porque tem uma cinemática. Que isso? Ficou muito bonito. Tá muito realista isso aqui. Mano, de verdade. Que isso, mano? O avião caiu. Tem até cinemática na parada. O avião tá caído. Olha o mapa dos caras. Campfire. Ó, eu tô ali com o Vitim. 4 rounds. Não seja eliminado. Seja o último sobrevivente para escapar. O peixe te dá vida e sobreviva a tempestade. É nossa primeira missão. Sobreviver e ganhar do Vitim nesse round. Vamos ter que pescar. Agora eu entendi. Esse cara vai perder pra mim. Matei ele. Venci o round. E o vencedor é... Tem gozo! Oh! Vai tirando. Gostei. Pelo que eu entendi, a gente tem várias plantações. Isso aqui é uma simulação de fazendeiro, ó. A gente pode pegar milho e a gente faz o milho ser vendido pra ganhar moeda. Quanto mais milho que a gente pega, melhor pra gente. E a gente tá disputando com os outros fazendeiros também. Tem carne pra gente comprar. Tem várias coisas pra gente comprar. A gente precisa dar alguns upgrades, tá ligado? A gente tem também aqui as galinhas. Dá pra gente matar a galinha pra pegar carne? Pegamos carne. Matei. Vai ter que ser isso. Matei. Vamos pegar a carne pra caramba. Oxe! A galinha tem mais vida que a outra. Isso aqui é uma galinha mutante? É uma galinha de bolô? Essa galinha tem mais vida? É a galinha de academia. Existe uma magic pill? Beleza, ó. Tamo com bastante carne. Esse simulador de fazenda, eu vou te falar, hein. Tá meio feinho, hein. Pô, tá meio feinho não. Tá bem feinho. A gente tem aqui, ó, o Luigi, o fazendeiro. Ó, com a carne. Se a gente vem aqui pra frente, tem o quê? Ó, tem pra gente comprar essa área. Como é que a gente compra? 5 mil de ouro? Quanto que eu tenho? 13. O cara quer que eu fique jogando o mapa dele pra eu comprar uma fazenda e ficar milionário ele, né? Não joguem esse mapa. Portugal. Circuito da Boa Vista. O que é isso aqui na minha frente? Vamos pegar um Octane. Vamos naquela direção. Tem também a Rua da Argentina. Tem também Mônaco. Ah, Mônaco é brincadeira. Isso aqui é o GP de Portugal? É sério isso? GP de Portugal é assim? Não, isso daqui é inacreditável. Isso daqui é inacreditável. O cara solta um mapa escrito Portugal. Eu não tô acreditando que é isso aqui. Ah, não. Não é possível isso. Mano, vamos subir isso daqui pra gente ver esse mapa de cima. Vai ver se é ridículo mesmo. O mapa é isso. Olha esse circuito. Que mapa horrível. Meme Prop Hunt. Vamos entrar aqui no mapa. Vários memes. Join the game. Tem vários memes aqui. A gente tá no lugar do suspeito. Olha os memes aqui. Eu quero um chicletão. A gente tem que ir atrás dos memes. A gente tá no... O cara gritou. É a gente versus memes. É isso mesmo esse mapa? Among Us. Não, esse daqui é inacreditável. O mapa é isso mesmo? Olha o meme, mano. Que hora do Homem-Aranha. Toda vez que eu atiro e não é num meme, eu perco vida. Bem no estilo Infected. Olha o duto. Bem Among Us, né? Eu quero muito virar um meme. Eu virei um meme. Posso vir... Olha esse Among Us. Eu sou esse meme do Among Us. Vou me esconder. Vou me esconder. 3, 2, 1... E ok. Vamos ver se eu tô num bom local. Eu tenho mais ou menos uns 4 minutos pra poder me esconder. Tem ninguém aqui atrás de mim. E olha que cara lindo. 2 minutos, mano. Na moral, eu acho que eu vou conseguir ganhar. Olha a cara da lua. Meu Deus. Tá vendo aquele rato ali? Você não sabe quem ele é? Doryman. Eu acho não. Tenho certeza que eu vou ganhar. 1 minuto. Quem que é o procurador? Não tem essa não, né? Não tem essa. 20 segundos. Tem gente morrendo. Olha esse meme. Morreu. Morreu. Com esse meme, eu acho que morreu. 5, 4, 3, 2... E vem do lado do Doryman. Que a gente venceu. O mapa do GTA, tá? Olha quantas pessoas estão jogando. Vamos ver se isso aqui é verdade ou não. O mapa é isso aqui? É sério isso? Acho que eu peguei o mapa errado. Não é possível que isso aqui seja mapa do GTA. Não, não é isso aqui, pô. Não pode ser isso aqui, não. Não, calma lá. Não é isso aqui, não. Não é isso. Achei um código secreto do mapa do GTA, mano. Porque não é aquele ali. Achei que eu estava sendo enganado. Estava. Ó, calma lá que a parada tá bonita até. A gente tem aqui umas 12, beleza. Vamos pegar essa moto. E olha essa cidade. Ela dá um pau na que a gente estava ali, mano. Olha essa cidade, essa coloração. Ah, tá de sacanagem, né? Olha esses prédios. Será que dá pra subir no... Ah, não dá nem pra chegar no prédio. Olha os reflexos. Ah, tá mó bugado. Mas as árvores são bonitas. A gente tem carros legais. E acabou aqui o mapa. Inacreditável. O mapa é isso mesmo? A gente cruza ele rapidão. Tipo, ele é bonito. Aqui no meio tá lindo. Nossa, que coisa bonitinha. Dá pra ir mais, né? Dá pra ir mais aqui na frente. Pô, o ambiente tá lindo. Ele só é limitado. Mas tipo, bem no estilão assim de GTA mesmo. O outro tem mais interação. Por mais que seja mais feio, né? Porque esse aqui eu vou falar, mano. Eu não entendi qual é a graça. Eu realmente não entendi qual é a graça. Mas é um mapa sozinho. Onde você vai andando pra lá e pra cá, pique GTA. Minha nota pra esse mapa aqui é tipo... Ah, eu tô voando. Dois e meio. Sei lá. Achei esse mapa aqui do GTA. Poderia ser melhor. E são nesses minutos que a gente tem os códigos da Galaxy. E aí, você conseguiu pegar?